O que acontece hoje? A maioria das pessoas, elas estão se distraindo ao invés de viver. Elas estão se ocupando ao invés de produzir. Elas estão se contentando ao invés de se realizarem, entende? Estão tendo uma vida que dá ao invés de ter uma vida que escolhem. Qual é o seu mínimo? Ou seja, qual é o mínimo que você deveria ganhar ou tem que ganhar para poder sobreviver? O mínimo que está na sua cabeça verdadeiramente. Não o que a gente quer, não o que você quer, mas o que você é hoje, o que você tem na sua mente hoje. Aí olha só que interessante, pensa aí no seu mínimo, que é o mínimo que você tem que ganhar. E me diz se você não ganha perto disso. Se você não ganha mais ou menos exatamente isso. Eu acredito aqui que a maioria de vocês ganham perto do mínimo. Do mínimo verdadeiro, lembra? Não é o mínimo que você gostaria. Tipo, o meu mínimo, por exemplo, seria 42 mil reais. Daria meio milhão por ano. Entende? Isso é o meu mínimo. Mas qual é o seu mínimo que você ganha hoje? Qual é o seu mínimo que acontece verdadeiramente? Fala, olha, se eu... Se não vier isso aqui, eu já lascoi, eu começo a ter que tirar as coisas e, sabe? O meu mínimo é isso. Você vai perceber que o quanto você ganha está ligado ao seu mínimo. Ele está muito ligado a isso. Porque é como se fosse ter um exercício muito legal, que a gente pode até fazer agora, para quem já conhece, faça de novo. Quem não conhece, vai ser muito legal. A gente vai fazer um exercício agora para explicar quem que comanda isso. Está até escrito no livro, tem o guardião, o guardião comanda. Você recebe hoje, na sua vida, aquilo que você tem dentro do seu coração. Então, entende o seguinte, provérbios 23, 7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então, como que funciona o processo de criação... Roberto Ferreira, eu não passo de dois mil. Olha a expressão, eu não passo de dois mil. Então, olha que interessante. Como que funciona o processo de criação? Na página 116 do livro, do meu livro Segredos da Vida, tem aqui, ciclo de criação. Como que funciona? Como eu vejo, eu crio. O jeito, tudo que eu crio, eu me torno. Tudo que eu me torno, eu faço. E tudo que eu faço, eu tenho. Só que tem um detalhe. O que eu vejo, eu vejo em função dos meus paradigmas. Eu vejo em função das minhas crenças. Eu vejo em função daquilo que está dentro do meu coração. Então, a forma com que eu vejo, eu crio. Porque eu sou o criador da minha realidade. Imagem e semelhança do criador. E sou tão criador que posso fazer até algo que só Deus pode fazer. Criar um ser humano. Ou seja, nós somos tão fodas, tão fodas que nós podemos criar um ser humano. E é quase que assim, literalmente. Quem já leu o livro sabe. Só precisa juntar masculino e feminino. Ter um desejo ardente. E ter a emoção. Para poder criar qualquer coisa na vida. Então, como que você cria? Aquilo que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu me torno. O que eu me torno, eu faço. E o que eu faço, eu tenho. Ou seja, aquilo que você vê no fundo do seu coração, você tem. E não ao contrário. Ah, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou fazer tal coisa. Eu vou mudar meu comportamento. Eu vou fazer o que eu preciso fazer e tal. Até uma dica que eu... Uma explicação que eu dou pelo seguinte. A maioria das pessoas, elas querem chegar lá. Lá, aonde quer que seja. No sucesso. Na grandiosidade. Faturar muito. 50, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão e etc. Só que elas querem chegar lá para depois ser espetacular. Para depois ela se tornar aquela pessoa. Só que não é assim que funciona. Primeiro você se torna espetacular. Primeiro você se torna a pessoa que ganha 100 mil. Para depois ter 100 mil. Um exemplo muito fácil é o seguinte. A pessoa que vai para a seleção brasileira, ela não fica boa porque foi para a seleção brasileira jogar. Ela foi para a seleção brasileira porque ela é espetacular. E por isso chama seleção. É a seleção dos melhores. Então eles pegam os melhores jogadores de vários times e colocam numa seleção. Entende? Para você fazer parte da seleção do mundo, para a seleção dos ricos, para a seleção dos saudáveis, para a seleção dos relacionamentos espetaculares, você precisa ser espetacular. Primeiro você é, para depois você ter. E aí que vem a sacada. Este mínimo tem que mudar. Na sua cabeça, no fundo do seu coração. Você tem que aumentar este mínimo e colocar literalmente o que você quer ganhar no mínimo. Só que vou dar uma sacada aqui, mais uma, né? Que vai ser legal. Não pode ser um valor que se joga. Ah, eu quero ganhar 20 mil reais, eu quero ganhar 50 mil, eu quero ganhar 100 mil, eu quero ganhar um milhão por mês. Não pode ser simplesmente um valor do nada. Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito. Uma das grandes sacadas que eu aprendi na minha vida foi que tudo que a gente precisa criar tem que ter um desejo ardente. Isso está no livro Quem Pensa e Enriquece, claramente lá, né? Fica muito claro. O primeiro princípio é ter um propósito definido. Por quê? Porque este propósito definido vai te dar o desejo ardente. Se você não tem um propósito definido, você não tem um desejo ardente pelo aquilo que você vai fazer, pelo aquilo que você vai lutar. E o que acontece com a maioria de nós? As pessoas procrastinam. Por quê? Porque elas estão o tempo todo sendo influenciadas pelas infinitas possibilidades. Vem... A gente está aqui no ponto A querendo ir para o ponto B. E o que acontece? No meio desse caminho tem um milhão de coisas chegando. É a internet, é o vizinho, é o colega, as pessoas chamando, são um monte de coisas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. E você vai se perdendo no meio disso. Então, quando você tem um propósito definido e define objetivos dentro da sua carreira, na sua vida, o que acontece? Você tem um desejo ardente para aquilo, porque aquilo está ligado com o teu propósito. E você vai freneticamente para cima daquilo, em direção aos seus sonhos. Então, você aumentando o seu nível de merecimento e aumentando o seu mínimo, para saber o seu mínimo, você precisa entender qual a vida que eu quero, que estilo de vida que eu quero ter, como que eu quero viver. Então, eu ensino isso no curso Propósito de Vida e o Mapa Vital, a montar o teu próprio mapa do sucesso. Então, você coloca lá, por exemplo, eu quero ter o carro tal. Eu quero... Vou dizer algumas coisas minhas. Por exemplo, eu adoro aquele carro Duster. Ele é gigante, ele cabe às malas, eu adoro viajar, ele cabe à família toda, cabe às assessoras, cabe a todo mundo junto. E ele é uma delícia, eu gosto muito dele. E eu comprei um para mim e fiquei extremamente satisfeito com ele ali. Só que, aí o que acontece? Eu já estou aqui pensando, qual vai ser o meu próximo carro? Qual vai ser o... Quantas viagens eu quero fazer por ano? Então, eu tenho no meu checklist lá do meu mapa vital. Ah, eu quero viajar três vezes por ano dentro do país e uma vez para fora do país, por exemplo. É uma suposição, um exemplo agora. Então, eu tenho que estipular quando e para onde. No momento que eu sei para onde e quando, eu sei quanto custa. Se eu sei quanto custa mais ou menos uma viagem para fora do país, mais ou menos uma viagem para dentro do país, eu sei quanto eu vou gastar por ano. Se eu sei quanto eu vou gastar por ano nessas viagens, no meu carro, na minha casa, nas roupas, no estilo de vida que eu quero ter, pronto, agora eu divido isso por ano, sei quanto tem, quanto dá mais ou menos, um gasto. Então, vamos supor que eu, tudo que eu vou gastar, que eu tenho nessa vida, que eu quero experienciar nessa vida, gera ali, mais ou menos, meio milhão de reais por ano. Isso dá um 42 mil por mês. Então, qual que é o meu mínimo para ter a vida espetacular? Porque eu não tenho, presta atenção nisso, não queira ter um mínimo que é escasso. O seu mínimo tem que ser espetacular. espetacular. É aí que está essa casa. O seu mínimo tem que ser espetacular. O seu mínimo tem que ser viajando tomando champanhe na França. Este é o mínimo. É o mínimo que você merece. É o mínimo que você pode ter por ser divino. Não existe nada no mundo que você não possa fazer. E quando você define este mínimo, mas elevando o seu nível de merecimento, o que acontece? Acontece uma coisa fantástica que eu ensino no livro aqui sobre a questão do SAR, que é o nosso guardião. E vamos fazer um exercício agora. Eu quero que, aonde vocês estejam, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão procurar tudo o que tiver ao seu redor, tudo o que tiver ao seu redor da cor amarela. Olhem em volta de vocês, olhem tudo quanto é lugar, tudo o que tiver de amarelo. Vou contar até cinco aqui e já volta a sua atenção para a tela, ok? Olha aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Fecha os seus olhos. Fica de frente para a tela. Fecha os seus olhos e me fala agora tudo o que você viu de vermelho. Aí você vai falar assim, poxa, mas, né? O que aconteceu? Explica para mim o que aconteceu. Você conseguiu ver alguma coisa de vermelho? E, geralmente, o que vai acontecer é que não. Você viu exatamente aquilo que você deu à ordem. E o SAR, que é uma glândula dentro do nosso cérebro, ela funciona exatamente assim. Ela é o guardião das informações que você coloca. Então, se você coloca o seu mínimo elevado, é isso que você vai ver. E aí você vai começar a receber informações e atrair informações do mundo para ganhar esse mínimo, assim como você faz hoje. Entendeu? Você ganha o mínimo que você tem que ganhar por causa disso. Porque se o seu mínimo fosse 20 mil, você iria ganhar 20 mil. Está entendendo? é muito maluco. E, para isso, você precisa elevar o seu nível ali, a sua barra para cima. Você precisa elevar isso daí e colocar o teu mínimo. Por exemplo, você ganha mil, dois mil e etc. Então, o que você vai precisar fazer? O meu mínimo tem que ser 10 mil. Por quê? Ah, porque eu gosto de 10 mil. Eu acho que 10 mil vou ser rico e tal. Não. Você tem que elevar o seu mínimo em cima do estilo de vida que você quer. Entende? Você precisa descobrir o seu propósito, descobrir o que você quer fazer para que você dê algo em troca também. Tudo na vida tem um preço. E esse preço é algo em troca que você vai dar para as pessoas. Napoleão Rio fala isso brilhantemente no livro dele, né? Você define o que você quer e descobre o seu propósito. Você define o que você quer e depois você esquematiza o que você vai dar em troca desse dinheiro. Isso é uma lei do universo. Tudo é assim. Então, tudo que vai tem que voltar. A onda não é assim? O planeta não faz isso? Ele não fica, né? Nesse ciclo eterno? Tudo tem o seu ritmo, tudo tem a sua maré, tudo tem esse princípio. Então, tudo que vem para você, você tem que retribuir. Por que isso? Para que haja o equilíbrio no universo. Se não há o equilíbrio, você não está fluindo no universo. E aí, é nesse momento que acontecem algumas coisas desagradáveis. por exemplo, quando as pessoas, por isso que é tão ruim as pessoas que ganham na mega cena, o que acontece com elas? Elas ficam piores do que elas estavam. Por quê? Porque através do princípio de ritmo, ela vai automaticamente ter que dar alguma coisa em troca. E por ela não ter consciência da riqueza, ela acaba pegando aquele dinheiro todo e devolvendo para a sociedade. Só que de uma forma muito ignorante. então ela perde tudo o que ela tinha e mais um pouco. Entendeu? O que acontece hoje? A maioria das pessoas, elas estão se distraindo ao invés de viver. Elas estão se ocupando ao invés de produzir. Elas estão se contentando ao invés de se realizarem. Entende? Estão tendo uma vida que dá ao invés de ter uma vida que escolhem. Uma vida espetacular, uma vida de criadores. Nós somos criadores da nossa realidade. Entenda isso de uma vez por todas. E você tem que criar. Só que para criar você tem que saber o que você quer. Qual o tipo de vida que você quer para que você tenha noção deste mínimo. O mínimo que eu tenho que ganhar é isso para que eu tenha a vida que eu escolho. Porque eu defino qual a vida que eu quero. Entendeu? Quando você escolhe o que você quer, não necessariamente vai acontecer de você viver 100% daquilo. Mas é infinitamente melhor viver 10% de algo espetacular do que viver 100% de nada. Vocês concordam comigo? Uma das coisas que acontecem... Eu estava fazendo um estudo no Sebrae e estava lá. O Sebrae fez uma pesquisa que 89% das empresas que entram em falência, elas entram em falência depois de um pico inesperado de faturamento. Olha que interessante. A maioria das empresas que falem não falem por falta de dinheiro. Elas entram em falência por má administração. Por quê? Porque o mínimo deles... Olha só. Tudo que é espetacular, tudo que é incrível, tudo que é maravilhoso, tudo que é muito é aquilo que você não tem. porque quando você tem fica normal. Então entenda isso e coloque isso na sua mente que você vai explodir da noite para o dia. Coloca o seu mínimo. Eleve o seu mínimo com propósito, obviamente, com sentido. Eleve o seu mínimo para que você agora comece a trabalhar em função deste mínimo. Porque enquanto você tiver o seu mínimo com 1.200, é isso que você vai ganhar. Entendeu? O seu SAR vai ficar procurando este mínimo. E o que vai acontecer? Quando estiver chegando perto desse mínimo, ele relaxa porque já chegou. Então ele não fica procurando possibilidades e coisas para poder faturar mais, ideias. Ele não atrai pessoas, circunstâncias e situações para poder chegar lá no teu mínimo. Porque o seu mínimo já está aqui, já chegou perto, então não precisa fazer esforço, não precisa fazer mais nada. Entendeu? Não precisa trabalhar, não precisa raciocinar. E aí você começa, na hora que você está chegando, me digam aí se eu estou mentindo, quando você está chegando perto do faturamento que você costuma fazer, tira aquelas pessoas que ganham salário fixo e tal, mas quando você chega perto do faturamento que você costuma fazer, você começa a procrastinar, você começa a enrolar, a fazer outras coisas, e aí você não faz o que deveria fazer para faturar mais. porque o teu mínimo está lá embaixo, o teu mínimo está muito mínimo. Por isso, a maioria das pessoas no Brasil ganham salário mínimo, porque é o mínimo que se dá para sobreviver, gente, e é literalmente sobreviver, não dá para viver com mil e cem reais, dá para sobreviver. Então, o mínimo que você tem que ter é isso. E quando você eleva o teu mínimo, tudo começa a mudar. Entende? eu amei estar aqui com vocês, muito obrigado, gratidão eterna pela presença de vocês por estarem seguindo. Compartilha, quem ainda não curtiu, curte o vídeo, porque isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Compartilha, me segue lá no Instagram também, no Instagram tem conteúdos diferentes daqui, porque aqui são vídeos mais longos, mais complexos, e lá são sacadas mais rápidas. Tem muita coisa lá, muita coisa muito legal. E aí